Música Quando Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, capítulo 1, quando ele vai falar da gênese planetária, se refere a Jesus como o divino escultor, ele vai dizer que Deus colocou a matéria em forma daquilo que viria a se tornar a terra nas mãos compassivas e misericordiosas de nosso divino mestre, e incumbiu de forjar, engenhar e planejar aquilo que seria o orbe terrestre. Veja que maravilha! Olha, Jesus não é apenas o governador do orbe, mas o seu divino escultor. Antes da formação da terra, Jesus já era um espírito puro há muito tempo, e com a sua magnificência, com a sua bondade, com o seu desvelado amor, foi se preocupando com cada detalhe do nosso planeta, e esculpindo essas maravilhas neste orbe que hoje habitamos. Talvez seja por isso, que quando falamos de a gênese, no evangelho de João, ele começa dizendo assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Jesus, como o Filho bendito de Deus Pai, conseguiu essa comunhão indissociável com a lei divina, de forma a participar como co-criador da divindade, agir, como o Espírito puro que é, nos caracteres da vida moral. Jesus nos faz esse convite, para que, através do nosso esforço de auto-burilamento, nós possamos ter essa ligação íntima com as leis de Deus, sermos um com Deus, como Ele mesmo é. Ele, que na sua própria consciência, consegue executar, ensinar e testemunhar com particular, peculiar, espontaneidade e pureza. Todos os ensinamentos de Deus estevem entre nós, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Falta, portanto, a nossa parte. Nós temos o pão da vida, os ensinamentos que Jesus nos ensinou, dizendo passo a passo, as coordenadas para encontrarmos o caminho dessa comunhão. nós temos a fonte de água viva, o convite ao testemunho cristão, a perseverar, a encarar as lutas do dia a dia, com fé e esperança, e a seguir as pegadas de Jesus. basta o nosso esforço, o esforço do trabalho, basta que sejamos fortalecidos da nossa fé e tenhamos a coragem suficiente para sermos grandes vencedores, para sermos deuses, como Jesus disse, uma certa vez, enquanto esteve entre nós, que verdadeiramente somos. muita paz.